Você já experimentou o brigadeiro de churros? Sim, esse doce existe e é uma delícia. Você vai acompanhar agora a receita desse doce, desse doce, né, no nosso quadro, Temperando no Jornal do Meio Dia, com Janaína Andrade. Oi, gente! É sempre um prazer pra mim vir temperar aqui no Jornal do Meio Dia. E hoje eu trouxe uma receita, que é, na verdade, uma releitura. Eu tenho certeza que você aí de casa gosta de churros e de brigadeiro. Então eu resolvi juntar o churros e o brigadeiro. E nossa receita de hoje é churros de brigadeiro. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora como que faz. Rapaz do céu, se tem duas coisas que a gente gosta é brigadeiro e churros. Juntos, então, é a oitava maravilha do mundo. Uma ótima sobremesa pra aproveitar em casa nesses dias de isolamento. Para fazer o brigadeiro de churros, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma colher de chá de canela, uma colher de chá de manteiga, uma xícara de açúcar refinado, três colheres de sopa cheia de doce de leite. Então a gente vai começar aqui nossa receita com o fogo desligado. A gente vai colocar o leite condensado. Aí a gente vai colocar a canela em pó e a nossa manteiga sem sal. Aí a gente mexe aqui, ainda com o fogo desligado. E agora eu já vou ligar o fogo pra gente fazer o nosso brigadeiro. E agora, gente, é mexer aqui pacientemente o nosso brigadeiro até ele dar o ponto. Ah, e tem dica da Janaína pra você saber direitinho o ponto do brigadeiro. Vem cá pra vocês verem qual que é o ponto que a gente precisa. Ele precisa soltar da panela. Olha aqui, ó. Tá vendo? Soltinho da panela. Esse é o ponto do nosso brigadeiro. Agora que já tá pronto o nosso brigadeiro, já esfriou, a gente vai misturar aqui, ó, canela na açúcar. Açúcar refinado. Mexer aqui essa misturinha, que é o que a gente vai colocar o nosso brigadeiro, empanar os nossos brigadeiros aqui. E aí a gente vai enrolar o brigadeiro e já colocar aqui na nossa misturinha. Eu vou usar aqui o cabo do meu batedor pra fazer aqui um furinho, ó, pra gente colocar o nosso doce de leite. Para dar aquele toque final, só jogar um pouquinho do açúcar. Pronto! Agora é partir pro abraço. Luciana, eu já disse, mas eu vou mandar pra você um presentinho, viu? Será que chega esse churros lá pra ela, Giovanni? Vamos ver. Aguardem! Ó, Giovanni, essa receita hoje foi do churros, né? De brigadeiro de churros, mas aos sábados... Conta aí, convida o pessoal pra mim? Sábados tem temperando com a Janaína, com essas e várias outras receitas deliciosas, hein? Então, sábado, a 1h15 da tarde, tem temperando com a Janaína Andrade. Siga a gente nas redes sociais, Janaína Andrade, TV Serra Dourada e o Jornal do Meio Dia. Tchau, gente! Tchau, tchau!